Olá pessoal, Clarice Bessas aqui de novo, gente, e hoje eu venho com um papinho doce no ouvido de vocês, doce mas sério, vamos falar de açúcar, gente, que coisa mais gostosa que é açúcar, um docinho, uma sobremesinha, ai ai ai, é muito bom, mas muito açúcar faz mal crianças, da Carice, então eu venho aqui para dar uma diquinha para quem quer diminuir o açúcar, minha mãe nunca tomou café com açúcar, e quando eu era criança, eu achava que ela tinha assim um super poder, um criptonita escondido em algum lugar, e meu sonho era, quando eu crescer, vou tomar café sem açúcar, Consegui, sem ter nenhum poder, não consegui achar a criptonita da minha mãe, tive que, quando eu tinha uns 20 anos, eu falei, não, vou ter que fazer isso comigo mesma, não vai ter jeito O método que eu vou falar é tão simples, tão lógico, mas as vezes a gente esquece, e é poderoso, é simplesmente diminuindo aos poucos, porque daí nós não vamos sofrer, e o nosso organismo vai se acostumando, e a gente vai achando que é normal, e a gente consegue realmente fazer a mudança, né? Eu sou contra qualquer sofrimento, gente, meu negócio é tudo na maciota, né? Para me conseguir, porque eu não tenho super poderes, então, gente, eu costumava tomar duas colheres, mais ou menos, de chá, duas colheres de chá no meu café com leite O meu cafézinho preto, eu continuo tomando com açúcar por opção, por quê? Porque eu só tomo o cafézinho preto no Brasil, então, é bem de vez em quando, então, eu me dou ao luxo de tomar o cafézinho com açúcar Mas o café com leite, que eu tomo todos os dias, eu fiz assim, eu tomava duas colheres por dia, e eu diminuí para uma e meia No primeiro dia que você diminui, né? Você está acostumado com aquelas duas colheres de açúcar, ou seja lá quantas colheres você usa É claro que dá um paque, e você sente assim, hum, não está tão gostoso Mas, assim, não dá três dias, gente, no quarto dia, no terceiro dia, a gente já se acostuma, sabe? A gente já começa a achar que aquilo lá é assim mesmo, né? Então, essa é a minha proposta Diminui um pouquinho, né? O pouquinho que vocês diminuírem e vão se acostumando com esse tanto Quando vocês acharem que está normal, que é isso mesmo, que vocês já esqueceram que tomaram uma ou duas de açúcar Vocês passam para uma colher de açúcar Gente, só aí já é a metade do açúcar que você costumava consumir Claro que você vai sentir a diferença na primeira vez que você toma Mas, mais uma vez, você vai se acostumar e achar que é esse aqui que é o gostoso Uma xícara em vez de duas Nunca volte as duas, gente, se vocês, né, conseguiram ficar, mesmo que vocês não consigam abaixar Fique ali com a uma e meia ou a uma, mas fiquem com ela Não voltem a mais, porque depois que você acostumou, você não precisa mais daquele tanto de açúcar Mesmo que seja, gente, um terço da colher diminuiu, não volte mais, tá? Porque vocês vão ganhar ao longo prazo, mesmo que vocês não consigam chegar lá onde vocês queiram, tá? Aí vocês estão lá com uma colher de açúcar Uma xícara não, gente Uma colher de açúcar Passa pra meia colher E depois de um tempo Tire todo o açúcar Gente, eu garanto Que vocês vão conseguir Nem precisa tentar perder tempo De achar lá o criptonita, tá? Só com esse método Vocês vão conseguir E vocês não vão sofrer E ninguém vai morrer aí, viu, gente? Pode ir por mim E a mesma coisa E esse mesmo método Vocês podem usar se vocês estão tentando diminuir o sal também, né? Que às vezes por um motivo de saúde Ou, né, uma orientação médica, né? Motivo de saúde O médico fala Você precisa diminuir o teu sal Ou, né, você é consciente A minha comida é muito salgada O açúcar e o sal Deveriam Engrandecer o sabor da nossa comida Mas quando ele é muito Ele não engrandece nada, gente Ele diminui Ele tampa o sabor da nossa comida Quando a comida é muito salgada Ou muito doce A gente realmente não saboreia O sabor dos alimentos A gente só vai sentir mesmo É o sal Que no fim termina ficando tudo meio igual Ou o doce Que também termina ficando tudo meio igual, tá? Então, sempre que vocês puderem Diminua, sabe? Diminua dos bolos Se vocês estão afim de diminuir o açúcar, né, gente? Não estou falando para todo mundo diminuir o açúcar das coisas De bolo, eu diminuo geralmente meia xícara de açúcar de uma receita de bolo O bolo fica super gostoso E quando eu como fora um pedaço de bolo Eu sinto que é um pouquinho doce demais para o meu paladar Outra coisa, gente Que vocês deveriam tentar sem açúcar Assim, sem açúcar Sem nada de açúcar É o chá O chá é uma bebida muito delicada E o açúcar, ele tira o gostinho do chá Então, quando vocês forem tomar um chá Se vocês gostam de um chá bem docinho Vai diminuindo aos poucos Até chegar sem nada, gente Quanto menos açúcar Mais saboroso um chá vai ficar O chá é o contrário do café, né? O café é uma bebida forte O chá, mesmo que ele seja um chá forte Ele tem sabores que o açúcar cobre Outra coisa a respeito do chá, gente Quanto menos vocês forem na boca Dá um golinho bem pequenininho Mais sabor vocês vão sentir do chá Experimentem aí Outra coisa, gente Os adoçantes artificiais Os adoçantes artificiais Não é reconhecido pelo nosso cérebro E deixa a gente querendo mais açúcar, tá? Então, se vocês puderem Fique longe dos adoçantes artificiais Não estou falando de pessoas que têm diabetes E precisam Aí é outra história Eu estou falando de pessoas saudáveis Que não têm uma restrição, né? Simplesmente pessoas que estejam tentando sair do açúcar Fiquem bem longe dos adoçantes artificiais Porque eles mais prejudicam do que ajudam É preferível o açúcar do que o adoçante artificial Porque pelo menos o açúcar Seu organismo vai falar Pronto, comi açúcar Agora estou mais calmo E como eu falei, né? Cada um é cada um E a gente tem que descobrir o que faz bem pra gente Bons substitutos por açúcar São o mel, né? O melado O melaço, né? Em alguns lugares do Brasil O açúcar de coco O açúcar mascavo, né? É bom também Porque ele não tem o processo químico Que o açúcar branco tem, né? Eu uso o açúcar branco também Não é que eu não use açúcar Eu uso e uso bastante E tem, assim Eu tento diminuir Das receitas e no meu dia a dia Mas eu uso açúcar, né? Não estou aqui falando que não uso açúcar Então, nas terças-feiras Eu vou falar um pouquinho sobre alimentação Tá? Na próxima terça-feira Eu vou fazer um milkshake Que não vai açúcar Que não vai açúcar nenhuma É delicioso Acredito que você vai adorar E as crianças também Daí na outra terça-feira Se você não gosta de salada Eu vou pôr vocês de castigo Gente, se vocês não gostam de salada Venham pra assistir esse vídeo Porque eu vou tentar Conversei vocês a comer uma boa salada Espero que eu consiga E daí eu vou falando outras coisas Tá bom? Mas assim, nas terças-feiras Por enquanto eu vou falar Sobre comidas saudáveis Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês De alguma maneira, né? Pra a gente comer saudável, né? Não precisa, gente Não precisa tirar tudo Por exemplo, o açúcar Já não precisa tirar todo o açúcar Mas, imagina Eu tomava duas xícaras de café por dia No mínimo Seriam quatro colheres de açúcar E hoje essas quatro colheres Estão eliminadas da minha vida Então, um pouquinho de mudança Que a gente faz No longo prazo É um lucro enorme Né? A gente não precisa ser perfeito Mas e tentando mudar De pouquinho em pouquinho Pra nossa alimentação ficar melhor, né? E com isso A gente conquistar Uma melhor saúde Espero que isso ajudou vocês De alguma maneira Se gostaram Me dá um like Se inscreva no meu canal Vejo vocês na quinta-feira, gente Tchau!